Robusto, confiável, seguro. Características marcantes do Marroá, um utilitário 4x4 feito especialmente para uso fora de estrada e que possui uma legião de fãs. Mas esse você já conhece, não é mesmo? Agora prepare-se para ver em detalhes uma novidade lançada no ano passado. É a nova geração do Agrale, o Marroá 4x4 AM200. Esse micro-ônibus 4x4 é mais valente do que os convencionais. Estamos na segunda geração já desse veículo que ele atinge onde os micro-ônibus normais, tradicionais e os outros ônibus 4x4 não chegam. Locais onde a ponte caiu, locais onde tem uma superfície muito arenosa, muito barro, fazendo com que as crianças tenham acesso à escola. Então é realmente um veículo diferenciado para atuar em locais diferenciados. Mesmo sendo escolar, ele faz uso ao renomado Marroá. Ele possui características off-road diferenciadas, como o ângulo de entrada único, trem de força robusto, suspensão com amplo curso e resistência do conjunto. Transporta até 15 pessoas, sendo 13 estudantes mais um motorista e um auxiliar. E como é escolar, nenhum detalhe foi deixado de fora. Todo o veículo atende as normas do CONTRAN e também as normas do Ministério da Educação, seja na questão da acessibilidade para crianças na época deficiente, inclusive com uma cadeira móvel, um dispositivo de poltrona móvel. No porta-malas ele tem uma cadeira de rodas também, que é um item de série para atender, além de outros benefícios, como por exemplo a câmera de ré, que fica no espelho retrovisor, a iluminação, o ar-condicionado, tudo para proporcionar um conforto também na viagem. A parte de fora, a parte externa vai estar cheia de barro, mas as crianças dentro têm que ir com conforto para chegar no colégio, chegar na escola bem e fazerem o principal que é a educação. E claro, sem se esquecer que se trata de uma rua. Ele é um veículo que tem o maior curso de suspensão do mercado. Ele foi projetado inicialmente de acordo com demandas do Exército Brasileiro. Ele tem um ângulo de entrada, que seria aquele ângulo que propicia uma subida de ser próximo a 60 graus, o ângulo de saída 26 graus. Então, possibilita tanto uma subida quanto uma descida acessar por obstáculos muito mais em locais onde outros não conseguiriam, outros veículos não conseguiriam. E além de tudo, ele tem uma outra possibilidade, que ele passa em curso d'água, que é a passagem aval a 800 milímetros. 800 milímetros em curso d'água. Ou seja, onde o rio caiu, um rio de um tamanho, ele vai poder passar. Além da versão escolar, o Marroá AM200 4x4 também possui uma versão para transporte de adultos em áreas de difícil acesso, sendo 10 passageiros e um motorista, que podem ser transportadas com maior segurança, sejam eles mineradores, bombeiros, policiais ambientais, entre outros. Agrale Marroá, o 4x4 mutante brasileiro. Agrale Marroá, o 4x4 mutante brasileiro. Olhame Marroá, o 4x4 mutante brasileiro. Olhame Marroá, o 4x3 mutante brasileiro. Agora, Anni感覺. Pergradeço, orgânica brasileiro.